E aí povo, tudo bem com vocês? Bora pro nosso Call of Duty 2. Vídeo rápido hoje, FT3. Sem muita brincadeira, pegar o time aqui. Time mais padrão do 98, né? Eu sou o Player 2. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Daniel Braz. Se você gosta de The King of Fighters, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Então, se inscreve aí e let's go. Let's bo-ra. Clássico, né mano? Seu buraco é um mistério. Que o time é a loja, por quê? Yeah! Não posso fazer escraveta, acaba que ser toda hora. Nada a ver né, enfim. Meu deus cara. Não posso fazer escraveta, não posso fazer escraveta, não posso fazer escraveta. Não posso fazer escraveta, não posso fazer escraveta. Com licença! Lá do Zé! Lá do Zé! Agora eu peço o Ryo! Olha aí! É o melhor lugar do Paiça, então... Agora vem! Eu gosto mais dessa cor de roupa do Chris. Se inscreva no canal. Meu Deus, o que é isso? Chama aí! Chama aí! É cada uma, viu, gente? Que olha, sinceramente. Dá like aí no vídeo, tá? É cada uma, gente. Chama! Vacilão. Eu vou pra cima dessa King agora, mano. Eu vou. Eu vou pra cima dessa mulher, pelo amor de Deus. Globos especiais. Mermite, quer dizer, olha. Eu sabia que ele ia fazer isso. Matou na defesa, mano. Mas vambora. Só aí a bicura do Daemon. Deixa eu ver o bug dela. Seu agarrão, por quê, Daemon? Toma! Ele vai começar deslizando? Não. Ele vai começar deslizando? É isso que vem, mano. Vamos! 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 Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! E aí, o que vocês me falam na moralzinha mesmo? O que vocês me falam? O cara vai, o cara chama, o cara toma 3x1 reverso, aí você vai ganhar do cara e o cara quita o bagulho do nada. Ô, gente! É osso, hein, mano? É... Vou esperar dar 8 minutos aqui pra poder monetizar o vídeo, gente. Mas olha, sinceramente, mano. O fight cage é cheio dessas coisas mesmo, né? Ô, gente! Vai dois minutos. É... Mais uma vez, então. Vídeo rapidão, mano. Dá like aqui no vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal. Se você não me conhece, é muito prazer. Meu nome é Daniel Brassi. Se você gosta de coffee, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Então... Deixa sua curtida aí, mano. Tá ligado? Aqui... Mano, se você jogava coffee aí com os... Com os... Com os... Com os seus parças aí nas lan houses, nos... Play 1 da vida com seus primos aí. Aqui é o seu lugar. Manda esse canal pra eles também. Compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Meu nome é Daniel Brassi ficando por aqui. Até a próxima. Eu fui.